Música Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é Sua glória será vista em toda a terra Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus Vencemos a batalha, toda a alma contra nós perecerá O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Como Messias, marchamos sim, suas mãos A chave da vitória, que nos leva a consumir a terra prometida Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus Vencemos a batalha, toda a alma contra nós perecerá O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá